E tem notícia boa pra você aí de casa, viu? O governo divulgou o calendário de pagamento do PIS-PASEP 2019-2020. Muita gente espera por esse dinheirinho extra o ano todo, né? Então vamos falar ao vivo com o Guilherme Leal, que tá na redação do nosso portal de notícias, sbtinterior.com. Guilherme, boa tarde pra você. Diz uma coisa pra gente, quando é que esse benefício começa a ser pago? Estamos curiosos. Oi, Jéssica, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. O pagamento começa a ser feito já no próximo dia 25, agora em julho mesmo, viu? O pagamento do PIS é feito de acordo com o mês de nascimento. Já o pagamento do PASEP é feito de acordo com o último dígito do número de inscrição dos servidores públicos, né? Só no ano passado o governo informou pra gente que foram feitos mais de 17 bilhões de reais em pagamentos, né? O valor do benefício é de até 998 reais, que é o salário mínimo. Quem faz aniversário entre julho e dezembro vai conseguir receber esse dinheiro ainda em 2019, até dezembro desse ano. É um baita presente, né? Pra poder ter as informações completas com relação ao pagamento, tem um calendário também lá no nosso portal de notícias, no SBTinterior.com. Tem uma tabela, na verdade, com todas as informações e os destaques. Por exemplo, tem direito a receber o PIS quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano passado. No nosso portal de notícias tem essas e outras informações com relação a isso. Tem mais detalhes e tem também um link que leva direto pro site da Caixa, da Caixa Econômica Federal. E lá a pessoa consegue fazer o cálculo certinho pra saber quanto que tem a receber desse benefício, viu, Jéssica? É, então, ou seja, acabando o jornal, você já corre lá e acessa o nosso portal de notícias, SBTinterior.com, pra realmente saber se você tem direito a esse benefício. Obrigada, viu, Guilherme, pelas informações.